Seu Jonas esticado Vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vai, vem deslizando Vai, eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem Vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vai, vem deslizando Vem, eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não, meu bem Vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném E é sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca É só beber pra boca, a bunda dela puxa bem Deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de lá de neném Vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de lá de neném Vem, vem deslizando, vem, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vai, neném Meu parceiro, meu patrão, perfeitosa Alô, Yuri do Paredão, meu deputado federal Que postura é essa de bandido que eu me amago Vou foder gostoso pro pai Vou sentar pro cima do representar E vai, sem máscara preta, vá, 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 vá Alô, Pedro Feitaço, bravo das apostas Esporte da sorte, pisco pra gola Que a diferenciada é a melhor A pivetinha é bandida Vem, ela me pede mais, não para não, meu patrão, meu deputado federal E vai, sem máscara preta, vá, 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 vá Segura o abraço Frigorífico Oeste, Recife Alô, Júnior Maranhão, viu, Maneto, Laura Maranhão É bom demais Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Namorar, só quero sexo Te pego com muito prazer Na serenidade você quer, eu quero Sabe que o plano é perverso Sabe que o Jonas é perverso Sabe que o plano é perverso Sabe que o plano é perverso Cê fica bela sonhadinha Deixa eu bota meu boneco 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 Toma, 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 toma Comigo Deixa eu bota meu boneco 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 Deixa eu botar o meu boné Deixa eu botar o meu mar Lê logo de CBS, fugir o cabrago Paredão dedemotos Paredão moneybox Com o paredão da uva e babá Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, namorar só quero sexo Te pego com muito prazer Na sanidade você quer e eu quero Sabe que o plano é perverso Sabe que o plano é perverso Sabe que o plano é perverso Sabe que eu sou perverso, hein? Você fica toda sanhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 Toma, 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 toma Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa Deixa eu botar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Alô Arnaldo C10 18 anos de sucesso, viu? É Galerias e famílias, vem galera Vem que é o nosso traje que nos foi Alô Dmitry Moreno, meu advogado Eita que esse repertório vai tocar ali mais no paredão Na carrechinha de som Olha que o Jonas tem a senha que te deixa fraquinha O Jonas tem a senha que te deixa fraquinha Cortando giro Eu fico fraquinha A cara do feio Eu fico fraquinha Eu vou tatuar Eu fico fraquinha Eu fico fraquinha Ai, sonalha, eu tô fraquinha Ai, sonalha, eu tô fraquinha Toma, toma, só na pé, pequinha 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 Toma, toma, só na pé O Jonas tem a senha que te deixa fraquinha O Jonas tem a senha que te deixa fraquinha Tô dando giro Eu fico fraquitinha A cara do freio Eu fico fraquitinha Todo tatuar Eu fico fraquitinha Fumando basear Eu fico fraquitinha Ai, Sonaria Eu tô perdia Ai, Sonaria Eu tô perdia Toma, toma, só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Alô, perfeitosa, meu patrão Tamo junto Um pouco do Nordeste O canal dos baredões Alô, perfeitosa, o bravo da sapó Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o fim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete O Jonas lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade dando raio que brotou Parecia tempestade dando raio que brotou Saca com carinho, saca com amor 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 Ela fez doze de fitinha hora que pilanta sabada Pô vai entrando a vara, vai sentar na vara За casa, graça, 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 graça do amor 10 sonhos pra alguém me faz o comadam, 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 comadam o amor Soca com o carinho, soca com o amor Alô, tuto, cê deu Baredão do automatinho Baredão das primas Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um filme No espelhado você tá gostosinho Senta com poça, senta no macete Olha o Jonas lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocarina, soca cocarina, soca cocarina Soca cocarina, soca cocarina Ela fez bronze de fitinho, olha lá que pilantra safado Fez bronze de fitinho, olha lá que pilantra safado Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Caca, 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 caca do abu Aumenta o parede! Só lembra o que me faz o saca, caca, 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 caca do abu Soca cocarina, soca do abu Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão, pois o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no met-mete, bebê, tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o colchão no chão, pois o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô querendo Vai ser só no met-mete, bebê, tô te querendo Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentava Pedi no cocaí, no comissão tá devagar Então bota o caixão no chão, foi o clima já esquentava Pedi no cocairinho e tu me soca devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Pensa no repertório de velho Alô, Júnior Maranhão, viu Maranhão? Laura Maranhão Amiga Lé, J.R.A. e Posse J.R.A. e Posse Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o caixão no chão, pois o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Vai ser só no match, match, bebê, tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Hoje eu boto o caixão no chão, o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo E vai ser só no match, match, bebê, tô te querendo Então bota o caixão no chão, foi o clima já esquentava Tô pedindo com carinho, então me soca devagar Então bota o colchão no chão, foi o clima já esquentava Tô pedindo com carinho, então me soca devagar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Você ouviu da minha boca Que a minha boca passeou em outra Mas eu fui homem o suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa ou não perdoa E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou Mas vira e mexe, dá uma lembrada Não pode ver que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vira e mexe, dá uma lembrada É só beber que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Você ouviu da minha boca que a minha boca passeou em outra Mas eu fui homem o suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa ou não perdoa E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou Você perdoou Mas vira e mexe, dá uma lembrada Não pode ver que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vira e mexe, dá uma lembrada Não pode ver que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou Mas vira e mexe, dá uma lembrada Não pode ver que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou Mas vira e mexe, dá uma lembrada Não pode ver que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Ela saiu de casa descalço pra mãe não acordar Eu na esquina pusei o farol com a minha neta desligada O som bem baixinho, depois da pracinha nós põe pra toda Te dou a opção de motel, mas se quer ir pra roça Me adiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a rosetada é certa E depois da porteira Mão grossa na nuca, a luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau adorando dentro da cabine bruta Hoje na roça a lida vai ser minha e sua Raja amortecedor pra essa rai-luca, rai-luca Raja amortecedor pra essa rai-luca, rai-luca Paredão, homem de ferro Alô, Valdinho do Paredão Paredão do Baracujá Paredão do Tomate Me adiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a rosetada é certa E depois da porteira Mão grossa na nuca, a luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau adorando dentro da cabine bruta Hoje na roça a lida vai ser minha e sua Raja amortecedor pra essa rai-luca, rai-luca E os gado de testemunha E o pau adorando dentro da cabine bruta Hoje na roça a lida vai ser minha e sua Raja amortecedor pra essa rai-luca, rai-luca Bora, Júnior Maranhão, Vim Maranhão Bora, Cachorrão, Bora, Cachorrão Alô, escandurra, para o nosso canal Alô, Carol Seja uma justificada Segura a pressão Olha só quem chegou Para de todas as mulheres Só sentada é a melhor Carol, Carol, Carol Para de todas as mulheres Só sentada é a melhor Carol, Carol, Carol E vai devagar Que o santo é de pau Com essa marquinha Bem descaradinha Mexendo gostoso Qualquer malandro gosta Vai devagar Que o santo é de pau Eita, papai Olha com essa marquinha Bem descaradinha Mexendo gostoso Qualquer malandro gosta Olha só quem chegou Olha só quem chegou E de todas as mulheres Só sentada é a melhor Carol, Carol, Carol Carol, Carol, Carol E quebrando, amassando Quebrando, amassando E quebrando, amassando Amassando Amassa tudo, papai Seu melhor repertório do Brasil Seu Jonas esticado E quebrando, amassando E quebrando, amassando E quebrando, amassando Olha só quem chegou Olha de todas as mulheres Só sentada é a melhor Carol, Carol, Carol Olha de todas as mulheres Só sentada é a melhor Carol, Carol, Carol Olha de todas as mulheres Só sentada é a melhor Carol, 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 Carol Olha de todas as mulheres Só sentada é a melhor Carol, 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 Carol Para de todas as mulheres Viu, Maranhão? Viu, Maranhão? Quebrando, amassando Quebrando, amassando Olha só quem chegou H de todas as mulheres Sos sentado é a melhor Caron, 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 Caron H de todas as mulheres Sos sentado é a melhor Caron, 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 Caron Olha só quem chegou Caron Guirigirirap, guirirap, guirirap Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar, nem chamar pra sair Vai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrado Fumando um da forte Várias bundas no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Tá descendo do Uber com as punhadas Fumando um bebê com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me compomei que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar eu digo a outra Ela tem uma bundão Essa que está se considerando nego A nega é coração de jeito Essa bebê cara é foda, ela me deu não Ela não quer mais amor, só quer quisqueiro Essa que está se considerando nego A nega é coração de jeito Essa bebê cara é foda, ela me deu não Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Vai! Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nas fode, depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pensa em romance, ela só quer tapão Girigirirap, girirap, girirap boy Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onde eu não deixa a vibe cair Se quiser colar é só vem me seguir Ei, baby Foda que eu e ela era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou, mameplou No estilo Jonas criminal Essa abestrada se considerando nego A nega é coração de jeito Essa bebê cara é foda, ela me deu não Ela não quer mais amor, só quer esquerdo Essa abestrada se considerando nego A nega é coração de jeito Essa bebê cara é foda, ela me deu não Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Fico com tesão no brilho do cordão Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Perder a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Força de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Deixa eu Deixa que esse B.O. é nosso, papai Esse B.O. é do cachorrão, meu Segura, cachorrão Alô, Xandrão Alô, Xandrão Alô, Engenheiro do Recife Zé Sim, um delícia Cadê a luz assim? Alô, Xandrão Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papel E ir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa Que pisou Na minha vida Baby Hoje é dia de bebida Força de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu E hoje é dia de bebida Força de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Força de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Tu sabe que o seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Por isso que tu não se envolve E foge do meu love Esconde o coração Oh, baby Esse B.O. é meu 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 Eita, meus parceiros, Henrique e Juliano Só maltratando o coração Sejam nós esticados Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será, né? Deve ser porque você vazou Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Ou eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizar Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Ou eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizar Foi isso que rolou Ela pediu Pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizar Eu não cuidei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto